Amor, hoje eu fui passear na minha vida Quero voltar ao lugar e sem ver que é só Quero voltar contigo Vendo que estava comigo Quero sentir teu amor e te emparrar Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói? Cura, Senhor, vem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Terceiro mistério Terceiro mistério Terceiro mistério Esse terceiro mistério Contemplamos Jesus foi corolado 10 filhos Então vamos pedir nesse terceiro mistério Com todos aqueles que se recomenda às nossas orações Os doentes Aqueles que estão aguardando cirurgia Aqueles que estão desenganados pelos médicos Com nós de cada dia do dia hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis de cair em tentação Mas levai-nos do mal Ainda não é o fim Amém 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 Amém